É tudo nosso! Aí comunidade! Ô família do branco! Ai, mas vinga acadêmicos! Eu vou cantar pra alcançar mais uma vez Felicidade, 40 anos que eu vivo a te escolher Acadêmicos, vai conquistar você Eu vou cantar pra alcançar mais uma vez Felicidade, 40 anos que eu vivo a te escolher Acadêmicos, vou sempre amar você Avante, meu povo é dia de glória Coragem e guerreiros a hora chegou Vamos outra vez para a vitória A batalha me diz quem eu sou Na Roma Antiga eu conquistei O amor de eu foi a minha bravura Emagrecia! Emagrecia eu espalhei Ao mundo, minha cultura Tanto poder que eu nunca imaginei Me fez uma eora ao dos estes Brilhão adorado, vamos destravar Olhos sagrados já em mar Mundo novo, maldade abençoada Impera entre a cruz e a espada Brilhão adorado, vamos destravar Olhos sagrados já em mar Mundo novo, mundo novo, maldade abençoada Mundo novo, maldade abençoada Impera entre a cruz e a espada E hoje, as lutas do dia a dia Fez a questão dos meus valores Corpo e alma e harmonia Cada mente tem um sonho Ao dar dos vencedores O samba superou o preconceito Nas três alas e terreiros Salve quem é você! Assim, você que já sou branco Tenta pelo meu manto E a minha gente dizer Eu vou cantar Pra alcançar Mais uma vez Felicidade Vale a todos que eu vim pra te escolher Acadêmicos Vai conquistar você Eu vou cantar Pra alcançar Mais uma vez Felicidade Vale a todos que eu vim pra te escolher Acadêmicos Vem acadêmicos Vou sempre amar você Avante meu povo É dia de glória Toragem e guerreiros Agora chegou Vamos outra vez para a vitória A batalha me diz quem eu sou Na Roma antiga eu conquistei O apoio foi a minha bravura E na Grécia eu espalhei Salve, salve, minha velha boa Ao mundo, minha cultura Tanto poder Que eu nunca imaginei Me fez uma iora robusta Brilhão adorado Vamos destravar Olhos sagrados Jareimar Mundo novo Valdade abençoada Libera entre a cruz e a espada Romulo, trilhão adorado Vamos destravar Olhos sagrados Jareimar Mundo novo Valdade abençoada Libera entre a cruz e a espada E hoje E hoje As lutas do dia a dia Exatestando os meus valores Corpo e alma e harmonia Cada mente tem um sonho Falta dos pecadores O samba Supremo o preconceito Nas imensas e bebês Salve quem é do axé Salve quem é do axé Assim, você que já sou branco Defendendo o meu manto E a minha gente de fé Eu vou cantar Pra alcançar Mais uma vez Felicidade Para os que eu vivo a te escolher Acadêmicos Vai conquistar você Eu vou cantar Pra alcançar Mais uma vez Felicidade Quarenta anos Que eu vivo a te escolher Acadêmicos Vai conquistar você Eu vou cantar Pra alcançar Mais uma vez Felicidade Quarenta anos Que eu vivo a te escolher Acadêmicos E acadêmicos Vou sempre amar você Salve, salve, acadêmicos É tudo nosso Só Tchau!